Música Cumprimentos irmãos e irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém! Música Sessentade, maraceio Irmãos, nós vamos estudar a continuidade onde nós paramos ontem, né? E seguir, ficar em diante Então, voltando para a parte de cima da palestra de ontem Nós vamos terminar e depois nós vamos entrar com as lições Como eu havia falado antes para os irmãos Antes, porém, gostaria de fazer uma leitura bíblica No livro de Provérbios É uma leitura bem conhecida Provérbios, capítulo 22, versículo 6 Diz assim Ensinar a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Porque seja muito conhecido de todos nós que trabalhamos com o Ministério Infantil Mas eu quero chamar a atenção aqui para a preposição com o artigo aqui que eu dou, né? Ensina a criança no caminho Porque a nossa função dentro do Departamento Infantil, dentro do Ministério Infantil, não é mostrar o caminho Mas é ensinar no caminho, né? E quando eu mostro o caminho, pode ser que eu esteja fora dele, né? Estou fora do caminho Estou fora do caminho E estou mostrando para a criança o caminho, ó Aquele é o caminho, né? Andando aquele caminho Mas quando eu estou no caminho, eu estou junto E aí faz toda a diferença Estou no caminho junto com a criança Caminhando junto Enquanto nós caminhamos, nós vamos revelando esse caminho Mas nós estamos caminhando junto com a criança Isso faz toda a diferença, por quê? Porque eu tenho que estar envolvido nesse processo Esse nó, ele implica o envolvimento Eu tenho que estar junto, tenho que acompanhar Então, a nossa função não é apenas uma vez por semana Estar lá na igreja com as crianças E depois fechar, né? A casinha e voltar já na semana seguinte Não, nós temos que estar envolvidos no dia a dia nesse caminho, né? Isso envolve muitas ações Não só ações diretas com as crianças Mas ações por elas e para elas Eu preciso todos os dias tirar o período de geração Pelo ministério, pelas crianças às quais eu estou circulando Eu preciso orar, eu preciso consagrar a minha vida Eu preciso diariamente estudar a palavra, né? Eu não posso pegar até a minha lição de circular Bom, hoje é sete horas da noite Eu vou dar essa aula, então são seis horas agora Deixa eu abrir e ver o que eu vou trabalhar, né? Ou seja, eu preciso estar por elas e para elas Isso é meu caminho também Então, desrespeito não só a criança Mas é mais a mim também e a minha postura, né? Então, que hoje nós possamos ter isso grande Disciplinar no infantil Trabalhar com criança É envolvimento É você se jogar de cabeça, certo? Senão a coisa não flui E é isso que o Senhor quer de nós É isso que o Senhor espera de nós Que nós nos doemos, né? Nos doemos por inteiro Corpo, óbvio, espírito, para a sua obra Que a gente realmente se envolva no ministério Não aponte o caminho Mas que a gente esteja no caminho do ex, tá bem? E vou passar rapidamente A gestão Nós paramos ontem, irmãos Sacolinha para o discipulado, tá bem? Nós falamos aí de várias coisas que não são desenvolvidas Nós vamos poder retomar o de ontem Se não, o tempo não vai ser suficiente Mas quando nós estávamos falando Dessa sacolinha para o simular As irmãs do engenheiro chamam de bolsa, né? Para o simular Nós colocamos ali alguns ídolos E qual é o objetivo E o que você fala dessa sacolinha? Essa sacolinha, o objetivo É desenvolver o mundo doméstico Dentro do lar Que muitas vezes está esquecido, né? Muitas vezes o pai, a mãe Com a sua correria do dia a dia Às vezes não tem esse tempo De sentar com a criança De ensiná-la De orar De ler a Bíblia como é ela Então a sacolinha É um meio de trazer o pai e a mãe Para esta responsabilidade Porque nós na igreja Não somos trabalhadores Mas nós não somos os primeiros Responsáveis por elas, né? Nós na verdade estamos completando O trabalho que a família precisa fazer em casa Certo? O principal discipulador dos filhos Se chama pai e mãe São os primeiros discipuladores E eles também não podem fugir dessa tarefa Então a todo momento de discipular Nós precisamos trazer a família Para junto conosco Porque se eles não fizerem essa parceria O nosso trabalho não vai fortificar Então Existem várias maneiras Claro, de nós trabalharmos Nós podemos sortear a criança Que vai levar Essa sacolinha Ou nós podemos já fazer Uma lista prévia, né? Olha, tal dia, tal semana Vai ser tal criança Tal semana, tal Já podemos escrever aqui para os pais Então a criança leva E ali tem Nós colocamos ali Uma Bíblia Um caderno Fundo emocional Que a criança vai fazer Durante a semana Vamos mostrar o emocional No próximo Colocamos tapetinhos Para as crianças horário, né? No nosso trabalho Nos docimóvel Nós colocamos três tapetes Um para criança Um para o pai E um para a mãe Para ser joelhado e horário, né? Colocamos CDs Com louvores E sobre o emocional Ali tem o caderno aberto Claro que não vai dar para os irmãos ver, né? Tudo que está escrito Mas depois eu vou passar também Minha apostila Porque eu vou dar uma apostila Bem Esses modelos emocionais Nós podemos estar olhando Do lado esquerdo Nós temos ali Uma leitura por semana Por dia, né? Então, aquela semana Que a criança vai ficar Com essa sacolinha Tem uma leitura diária Então, o pai ou a mãe Vai ler com a criança Se a criança já souber ler Ela mesmo pode ler Na sua Bíblia Se ela não souber ler O pai ou a mãe Vai ler para ela Então, aquela leitura Está relacionada Ao que a criança aprendeu Durante a semana Então, cada dia Tem uma leitura Do lado direito Tem um espaço Que a família Vai registrar Um testemunho Como foi a experiência Da sacolinha No seu lar Durante esta semana Irmãos Tem um testemunho Lindo Eu vou contar Bem rapidinho Tem uma família Não era da igreja Eles eram Evangelhos De uma outra Imunitação Mas uma família Com bastante Imunidade A menina Estava fazendo Desculpado Ela havia perdido A mãe A mãe havia falecido Ela estava morando Com os avós Uma menina Assim Bem traumatizada Com uma série De dificuldades Por ter perdido A mãe E a avó Que estava criando E essa menina Veio para o discipulado E na semana Que essa criança Foi sorteada Para levar A sacolinha Para casa O primeiro culto Que eles foram fazer No lar Com a família Com a avó Com a avô Essa menina Foi cometendo Uma dor de cabeça Terrible Uma dor de cabeça Uma dor de cabeça Uma dor de cabeça E ela falou Vó Me dá um remédio Para dor de cabeça Porque eu não estou Aventando Isso na hora Do culto No lar Aí a avó Pensou Não Eu não vou Te dar o remédio Nós vamos orar E Jesus vai te curar E ali a avó Talvez até com pouca experiência Mas foi em oração Pela neta E Jesus curou A menina Instantaneamente Ela registra Esse testemunho Ali no caderno E assim nós temos Vários testemunhos Testemunhos de outras crianças Que foram alcançadas Com a salvação Porque estavam na casa Da criança No momento Do culto infantil Às vezes parentes E fizeram a leitura junto Fizeram a oração E alcançaram também A bênção da salvação Então isso é muito importante É um trabalho No lar Vim Bom Nós já estamos Quase finalizando A parte de outra A formatura A formatura Nós fazemos sempre Ao final do módulo E ali nós sempre Fazemos um culto especial Nós fazemos sempre A formatura da igreja É um momento Muito importante Eu sei que os irmãos Aqui no Jambir Já estão acostumados Claro Com isso Que decoramos a igreja Fazemos uma Programação do livro Temos uma decoração Muito linda Do lado da família E é importante Porque muitas vezes É o primeiro certificado Que a criança vai receber Na vida A gente faz uma entrada Eles colocam Uma roupinha especial E eles vão receber Aquele certificado Que vão se sentir Muito importantes Eles são importantes Para o reino Isso vai marcar Tremendamente A vida Dessa criança Então é uma coisa Que ela não vai se esquecer E é formatura Na igreja Então é importante Programar um culto especial Com muitas coisas atrativas Muitas coisas bonitas Mostrar o trabalho Que foi desenvolvido Para que outros Também vejam esse trabalho Esse interesse Por participar O certificado O certificado Também Neste modelo Específico Porque eu creio Que cada igreja Tem esse modelo Mas é importante Entregar o certificado Para a criança A roupa Depois vou mostrar Também as ideias Importante fazer Um uniformezinho Uma camiseta Com uma roupa Colocar uma beca No cabelo Uma coisa que realmente Barba Que simbolize A gente sempre costuma Oferecer uma lembrancinha Também para a criança E sempre fazemos O que é muito importante O convite Convidindo Convidando para a formatura Distribuímos alguns convites Para cada criança Para que ela possa convidar outras Então na formatura dela Ela vai trazer os amiguinhos Ela vai convidar os amigos da escola Os vizinhos Os parentes E esses amiguinhos Que estão ali Eles são os futuros Alunos nossos do Ciclado Então no dia da formatura Também é o momento de correr Tem o momento de você falar Olha quem vai querer participar Do próximo modo do Ciclado Você já pega o nome Geralmente a gente espalha As irmãs do departamento infantil Pegando com os pais O nome das crianças Pegando o telefone Em breve nós vamos começar Do outro modo Se você gostaria de participar A gente pega o telefone Entre em contato Porque nós não podemos perder A oportunidade Estarão ali com as crianças Que não são evangélicas Que foram convidadas para vir E é o momento de nós Trazermos também Para a igreja Eu vou colocar aqui Algumas coisas Que nós envolvemos Para esse dia da formatura Mas aí é de produtuosidade Nós fizemos esses canudos Para a formatura E esse daí é o Ciclado Amigos de Jesus Esse modelo Com o papel mínimo Então nós pegamos o modelo de papel mínimo Capamos o papel da mursa Ali nós colocamos o Ciclado Amigos de Jesus Ali nós colocamos o desenho de Jesus Porque a Ciclado Amigos de Jesus Colocamos o nome de cada criança E adivinhamos o Jesus Que era o modo Amigos de Jesus Colocamos o nome da criança Embaixo Colamos o certificado Colocamos o certificado Colocamos o certificado Colocamos ali um tampãozinho Para cada criança Que nós demos como uma embrancinha Porta-retrato de casinha Nós compramos o porto-retrato A forma de uma casinha Para simbolizar o lar A família E nós já fomos feito Um chá de príncipes e princesas E aí nós tiramos uma foto De cada criança Um chá E aí uma surpresa para eles Nós contamos revelar a foto Colocamos o porto-retrato E entregamos esse dia Da formatura Como uma embrancinha Também para eles Uma ideia A foto talvez Não dê para ver muito bem Aqui são As becas do capelos Da nossa formatura Da igreja sede As meninas estão Do lado direito Com a beca Com o tom creme Com detalhe vermelho As meninas estão Do lado esquerdo Com detalhe azul Essa aqui é a foto Da formatura de cipulado De Paul e Cal Os palestrantes Dejando para cima Se fizer foto Para as meninas Azul para os meninos Enfim Vamos Uma coisa importante Quando nós vamos fazer Desculpar É sempre fazer A reunião Com os pais Os pais precisam saber Exatamente O que está acontecendo O que nós estamos tratando O que nós estamos trabalhando Porque se nós não tivermos O apoio E a parceria deles Nosso trabalho Não flui Não é? Ah, vou mandar o meu filho Com o cipulado Mas o que é o cipulado? O que está acontecendo lá? O que meu filho vai estar Aprender? E qual é a minha parcela E a responsabilidade nisso? Então, na reunião dos pais Nós passamos geralmente O assunto de todas as lições São 20 lições Então, o seu filho vai estudar Isso, 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 isso Passamos por escrito Então, ele devemos para eles Também a data de início E a data de termo Nós já programamos Quanto a semana nós vamos utilizar Se por algum motivo Tivemos que cancelar Uma semana A gente já programa isso Já passa para o pai Para ele já saber exatamente Quanto que ele tem que se programar Não pegar, às vezes, uma viagem Férias Com a família Alguma situação assim Ele precisa estar sabendo Quanto vai começar Quanto vai terminar Isso é importante E também o horário De início E de pé Nas aulas Que hora termina Que hora começa Que hora termina Geralmente, né? Porque a meditação É de uma hora Uma hora e meia Que a gente leva, né? Para essas lições Do discipulado Doutrinas Bíblicas Básicas Então, é importante também Os pais Nadesientes O horário Isso é importante Passar para eles Compromisso dos pais Com as pessoas Serem hoje O que a gente percebeu Que é muito importante Falar com os pais Os compromissos Que eles precisam Assumir conosco Para que o trabalho Estua Por exemplo Todas as semanas As crianças Vão levar tarefas de casa No manual do aluno, né? Tanto no 1 Como no 2 Tem a tarefa Que ele faz na sala Mas tem a tarefa Que ele faz em casa Tem tarefa Que ele vai precisar Fazer sozinho Tem tarefa Que não Que ele vai precisar De ajuda do pai Da mãe Certo? Então, o pai O homem precisa Estar ciente Quais são As suas habilidades Quais a tarefa Porque se não der Com a formos O trabalho Não fica bem feito Sobre os devocionais Também Como eu falei ontem Nós temos dois tipos De devocionais Tem o devocional Que é aquele Que nós preparamos Para todos os alunos E que compreende Todas as lições Do eixo Por coisas Que eu preciso fazer Tem aqueles devocionais Que nós preparamos Eu peguei Da PEC Porém, você pode Preparar também O devocional Para a criança Então, o pai Vai ter que sentar Com a criança Não precisa Não souber Não é? Não adianta falar Você vai lá E vai ser o devocional Nós estamos ensinando No caminho E o pai E o pai tem que estar Junto com a criança Nesse caminho E tem os devocionais Da sacolinha Também Que é um outro compromisso Que o pai Ou a mãe Precisa assumir O objetivo Dessa sacolinha É o curto No lado Então, porém Não adianta o pai A mãe falar Olha, vai lá e faz Não Para fazer junto O compromisso Com a frequência Isso é muito sério Porque se a criança Perder um número Existido de alunos Ela vai perder Não só o conteúdo Que está sendo trabalhado A frequência das aulas Mas também Ela não teria direito O certificado Não sei como Os irmãos farão Mas lá nós colocamos Um mínimo 75% de frequência Para poder retirar O certificado Certo? Seria assistir Pelo menos 15 aulas Da gente O compromisso Com a formatura Nessa reunião Nós já passamos Inclusive A data da formatura Para participar Esse programa Não assumir Outros compromissos E também Em relação ao material Em relação ao material É necessário Claro que cada igreja Vai estipular Da sua forma Normalmente Nós fizemos lá Uma pasta Às vezes A criança Colocava material Láfes, caneta Borracha Que a gente cola Tem igrejas Que às vezes Tem esse material No departamento infantil Tem outras Que às vezes Vai pedir Para a criança Fazer o seu Enfim Também O pai Precisa estar ciente Se ele vai ter Algum custo Com isso Também vai De cada Departamento infantil De cada igreja Nós costumamos Nesse dia Da reunião Dar uma Um gelopinho Para cada Pá Nesse gelop Nós pedimos Ao longo Das aulas Uma contribuição Voluntária Porque nós Temos gastos Uma formatura Por exemplo Ela dá muitos Gastos E nós pedimos Sempre uma Contribuição Não Estipulamos Valor E nem Obrigatoriedade Nós pedimos Também Entregar Uma Belopinho Para cada Pá Pedimos Uma Contribuição Voluntária Nós Coisas que você precisa Fazer Vamos repetir Fazer Fazer Lição de número Um Deus É Único Na lição De número Um Nós Claro que os Atributos De Deus Nós São infinitos Né São muitos Atributos Que o Senhor Tem E se nós Temos Falar De todos Eles Precisaríamos Um Códulo Simulado Só Para dizer Quem é Deus Tem muita Coisa Para falar De Deus Porém Nós Pegamos Duas Características De Deus Uma Para ser Trabalhada Na lição De número Um E outra Para ser Trabalhada Na lição De número Dois Então Na lição De número Um Deus É Único Na lição De número Dois Deus É Amor Por que Nós Trabalhamos Essas duas Características A lição De número Um Nós Contamos A história De Daniel Né No livro De Daniel Capítulo 3 Nós Falamos A lição De Sadraque Rezaque Cabedineiro A adoração Da estátua Que foi solicitada A eles E por que Eles não adoraram Outros deuses E trazemos isso Para a realidade Da criança Que são os outros Deuses Hoje Na vida Da criança A criança Talvez Ela não vai Levar De dinheiro Se ela for Evangelha Diante De uma Estata Ela não vai Fazer isso Porque ela já Cresceu no mar Cristão Ela sabe Que isso Não é Para ela Mas o que Poderiam ser Os deuses Dessa criança O que Ela poderia Estar colocando No lugar De Deus E atrapalhando A sua fé Então Nós falamos De coisas Que nós Colocamos Com prioridade E tiramos Deus De cena E o perigo Que isso Volve Então Como Colocar Deus No primeiro lugar De nossa vida O que seria Por exemplo Que a criança Poderia colocar No primeiro lugar De sua vida Ela poderia Colocar Os brinquedos Ela poderia Colocar jogos Poderia colocar Celular Televisão Enfim Tem uma série De situações Que poderiam Ocupar O primeiro lugar No coração Da criança Então Nós mostramos Esses perigos E quando A gente Tira Deus De sempre Coloca Outras Coisas Os perigos Que podem Adivir E também Quando falamos Em Deus Como o único Na nossa vida Nós falamos Da onipotência Da onipresença E da onisciência De Deus Dentro Dessa missão Deus é um Então Qual Que é o objetivo Dessa missão Colocar A criança Em combate Com Deus Para que Ela venha Priorizar As coisas Do Senhor Eu vou mostrar Só para as irmãs Como foi a tarefa De casa Dessa missão A tarefa De casa Dessa missão Foi essa daqui Eu não coloquei Ima de geladeira Aqui Mas que não Deu tempo De colar Eu preparei Isso que está Pedindo Só para fazer Tá Esse material Aqui Ele tem Está Na apostila Do professor Então Não sei se de onde Vai dar Para os irmãos Perceberem Mas o desenho Que está aqui É esse aqui O desenho Que está ali É esse aqui É um desenho Muito comum Que os irmãos Acham na internet Certo? Então veja Aqui É um pódio Deus está Número 1 Em primeiro lugar Né? Em segundo Em terceiro lugar Estão as demais coisas Né? Isso que é muito sugestivo Para a criança Porque as coisas Que dão prazer Né? A vida Não estão O primeiro lugar Então esse desenho É bem sugestivo Então nesse Nesse Quadrinho aqui Está esse desenho Ele vai Ima de geladeira Por quê? Qual que é a ideia? A criança chegar Na sua casa E colocar isso Na geladeira Durante aquela semana Para que ela O pai E a mãe Façam uma tarefa De casa Certo? Ela, o pai E o rei Façam a tarefa De casa E qual que é a tarefa De casa Que aparece aqui? Então aqui está assim Uma lição Deus é o único Coloque Deus Em primeiro lugar Como que eu vou Colocar Deus Em primeiro lugar? Tem algumas tarefas Para ela realizar Durante a semana Então tarefa Para a semana Primeiro Ore ao levantar Pedindo a bênção De Deus Então primeira coisa Quando a criança Acordar de manhã Ela vai priorizar A oração Agradecer A senhora A criança agradecer Pela noite Que o Senhor deu Por ela acordar Com vida Por ela ter a luz do sol Pedir a bênção Do Senhor Para a vida dela Uma forma de nós Priorizarmos O Senhor Antes de fazermos Qualquer coisa Mas se o pai Ou a mãe Não tem o hábito De orar O que vai acontecer? Eles vão ter que aprender Por quê? Porque a criança Vai cobrar Mãe Pai Olha Tem que fazer A tarefa de casa Né? A tarefa de casa Ela é prática Segundo Ore ao deitar Agradecendo A Deus Pelo dia Então ela vai aprender Que ela precisa Agradecer Eu pedi de manhã Para o Senhor Abençoar o meu dia A noite eu estou Agradecendo Quer dizer Ore antes De fazer as refeições Agradecendo a Deus Pelo alimento Uma prática Que muitos crentes Já não tem Né? Mas que no passado É muito comum Eu oro Até hoje Minha família Ora Para fazer as refeições Mas muitos Perderam Essa prática Né? Senhor Obrigado Do que este alimento Que o Senhor Vem suprir a minha mesa Suprir o meu lar Suprir o lar Dos teus irmãos Amém? Quatro Não falte aos cultos Sem motivo justo Aí quando chegar O dia de culto A criança vai cutucar O papai e a mamãe E falar assim Papai Mamãe Vamos ao culto Ah filho Mas hoje vai passar Um jogo Lá do meu time Mas hoje vai passar Um filme Muito interessante não Papai Nós não podemos faltar Sem motivo justo Tia está doente papai? Será que está doente mamãe? Não né? Está trabalhando agora? Não Então nós estamos ao culto É Deus em primeiro lugar Né? As outras coisas Em segundo e terceiro E cinco Leia o trecho da Bíblia Todos os dias Papai e mamãe Vamos ler a Bíblia Então É um trabalho conjunto Igreja Casa Igreja E lar E se não tiver Essa parceria Irmãos O discipulado Não flui Por isso Precisa fazer a reunião Precisa comprometer Os pais Os pais Precisa estar dispostos A trabalhar Em conjunto Conosco Amém? Depois a segunda característica De Deus Na lição Dois Deus é Amor Por que é que nós colocamos A característica De Deus é amor? Porque depois nós vamos falar Sobre Jesus E sobre o plano Da salvação Então na lição Deus é amor Nós vamos lá Para Gênesis Três Né? Quando o homem Peca E ali Deus Faz uma Promessa Né? Da semente Da mulher Levantaria um Que seria Jesus Salvador Né? Nós temos uma promessa Em Gênesis Três Então nós vamos falar Sobre o grande Amor de Deus Que embora o homem Tenha pecado Que o homem Tenha falhado Né? Tenha se desvituado No caminho Do propósito Inicial de Deus Mas Deus Dá uma Providência Deus coloca De uma Providência Para a Raça Humana Então nós colocamos Esse amor De Deus Que faz Essa promessa Que embora Ele seja justiça Ele tira o homem Do jardim Porque ele é justo Ele é santo Mas ele não deixa De amar Muito importante Aqui deixar bem claro Para a criança Que Deus não ama O pecado Mas Deus ama O pecador Né? Deus adormina E adormece o pecado Mas Deus nos ama E Deus quer nos restaurar E aí nós já vamos Estar abrindo as portas Para a lição De número 3 Jesus, né? A lição de número 3 É quem é Jesus Lição de número 3 Quem é Jesus Jesus também Nós fomos falar Quem é Jesus Existe uma infinidade De coisas Para nós falarmos De Jesus, né? Jesus é a copa Jesus é o pastor Jesus é o caminho Jesus é o pai É, enfim Tem muita coisa O pão, né? Que alimenta Tem muita coisa Para nós salários Mas nós colocamos Na lição 3 Jesus como presente De Deus ao mundo Então veja que uma lição Está conectada à outra Na lição 3 Nós falamos do amor de Deus Né? Da promessa Que Deus fez Para a humanidade Nós entramos na lição 3 Como Jesus O maior presente É o presente de Deus Ao mundo Então aqui nós vamos falar Que Jesus nasceu Por que que ele nasceu Como eu posso Deve vir ao mundo, né? Pega a caixinha de presente Para mim Para fazer um favor Nessa lição Nós sempre levamos Uma caixa de presentes Nós estamos falando De presente Nós precisamos mostrar Para a criança Um presente, né? Então Isso aqui é um presente De Deus Para vocês Isso aqui é um presente De Deus Para nós E aí quando nós vamos Abrir a caixa, né? Para ver qual é Esse presente Então Vamos ver qual é O presente De Deus Para a humanidade Aí nós temos, né? Creio que as pessoas Já conhecem Nós temos então aqui, né? Toda a estrutura Para nós falarmos Sobre o plano Da salvação, né? Isso aqui é um trabalho Bem manual, né? Que as pessoas Podem montar De várias maneiras De vários cursos Eu vou aqui falar Sobre o plano da salvação Mas as pessoas já conhecem E eu fiz também Quando eu trabalhei Esse modo Eu fiz vários Papelzinhos Escritos Jesus Eu fiz vários Papelzinhos Escritos Jesus E aí conforme Eu abri a caixa Jesus Jesus é um presente De Deus, né? Então toma um presente Para você Toma um presente Para você Toma um presente Para você Quando nós vamos falar Desmistificar Algumas coisas erradas Que as crianças Que as crianças aprendem Por exemplo Você precisa ser bonzinho Para entrar no céu Nós somos bonzinhos Apenas Eu preciso apenas Ser bonzinho Para entrar no céu Esse é o caminho? Não Isso faz parte Da minha vida de santidade Mas essa Mas essa não é a porta De entrada Para o céu Então o que nós Precisamos deixar Muito claro Para a criança Que a porta De entrada Para o céu É só através Do sacrifício De Jesus O primeiro passo Que eu preciso dar Aceitar a Jesus Como meu único E suficiente Salvador Então nós vamos falar Que o caminho é Esse Tá? E às vezes Muitas vezes A criança é incentivada Olha No céu Só vai entrar Quem desobedece O papai No céu Só vai entrar Quem desobedece A mamãe No céu Só vai entrar Quem desobedece A professora Tudo isso é verdade? Tudo isso é verdade Mas eu não posso Colocar isso Como a porta De entrada No céu Primeiro eu tenho que falar Do sacrifício Do sangue De Jesus Que quando a criança Recebe a Jesus Como seu salvador O não desobedecer Ao papai Não desobedecer A mamãe Etc Etc É a consequência Da santificação Que é o processo Mas não é a porta De entrada Vocês vão se entender? Então é um processo É um processo De santificação Que nós vamos falar Depois lá Frutificação Né? Que é o que a criança Precisa fazer Aqui nós listamos O que precisa fazer A criança Conhecer Aquela criança Conhecer Sacrifício O porquê Que Jesus Morreu na cruz O plano Da salvação Né? Tem ali No visual Acho que talvez Não tenha necessidade De mostrar Os irmãos já conhecem Das cores Do plano da salvação Então nós vamos Trabalhar com isso Nesse O caminho E aí a lição De número 5 Uma prova De amor Na lição De número 5 Nós vamos Introduzir Uma história Que ela não é Necessariamente Uma história bíblica É uma história Secular Mas que traz A tona Né? O que é o sacrifício O que é você Se entregar O que é você Né? Fazendo uma entrega De si mesma Por amor Ao outro Então a criança Precisa entender E ele diz O Senhor Nos deu Uma prova De amor Deus provou Seu amor Nós vamos Dar a lição 2 Que Deus É amor E aqui na lição De número 5 Nós vamos ver Que Deus Prova Seu amor Para conosco Então o amor Ele precisa Ser provado Amém? Eu vou Meu tempo Tem 3 minutinhos Eu só vou Ter que passar Então as coisas Que você precisa saber Quando falar De duas lições Aí eu paro Amém? Deixar a cidade Na quarta tarde Lição de número 6 Quem é o Espírito Santo? Né? Nós vamos trabalhar Aqui o Espírito Santo Como a terceira pessoa Na trindade O Espírito Santo É amigo É esse A característica Que nós vamos trabalhar Tem muitas características Do Espírito Santo Também tem muitas características Do Espírito Santo Nós não daremos conta De falar de todas Por que é que nós Coloquemos o Espírito Santo Como amigo? Porque nós tomamos Por base Que Jesus É assunto aos céus E Ele diz Que Ele mandaria O Consolador Para que fique Convosco Então nós precisamos Que entra na nossa vida A partir do momento Para Jesus Nós fazemos um apelo Com as minhas crianças Aí depois Nós passamos então Para a última lição Das coisas Que você precisa saber Que é o fruto do Espírito Então na lição De número 7 Na lição Na lição de número 7 O título da lição É Nova Vida Em Cristo Ou seja Eu recebi A Jesus Cristo Como meu Salvador Eu compreendi O plano da salvação Eu aceitei O sacrifício De Jesus E agora? O que eu faço Daqui pra frente? É o que a irmã estava falando Na palestra de Eu sou salvo E agora? Agora você vai caminhar Com Deus Então o que é Essa Nova Vida Em Cristo? Aí entra o processo Da santificação Aqui é que você Não precisa ser bonzinho Não está entendendo? Aqui é que você Não pode ser desobediente Entra aqui Nessa lição Nova Vida Em Cristo O fruto do Espírito Pega os dois visuais Do fruto do Espírito Pra mim Se você pode fazer Como for Tem um detalhe Que eu acho Muito importante Trabalhar Pra que não crie Uma confusão Na cabeça da criança Por quê? O fruto do Espírito A Bíblia não fala Frutos do Espírito Ela fala Fruto Eu posso pegar Um desenho Muito lindo De uma árvore Uma macieira Por exemplo E colocar Em cada maçã O nome de um fruto Eu até posso Eu posso pegar Umas frutinhas Muito lindas Uma banana Uma pera Uma uva E colocar Em cada uma O nome Do fruto do Espírito Até posso Só que isso Pode causar Uma certa confusão Na cabeça da criança Que são vários frutos Então eu posso comer O que eu mais gosto E o outro não Aí eu gosto De banana A banana É a benignidade Então eu só vou Pegar para mim A benignidade A maçã Eu não gosto Que é o amor Outro fruto E essa aqui eu não quero Então tomar muito cuidado Porque assim Se a gente entra na internet Tem muitas ideias Tem muitas sugestões Em relação Para esse tipo de material Mas não é Conselhável Porque causa Realmente Essa dificuldade São vários frutos Que eu quero E sou Que eu gosto Mostra a entender Então o que é importante Nessa lição Eu costumo trabalhar assim É o único fruto É o fruto Do espírito Não os frutos Ele tem gols E todos os gols Têm o mesmo valor A mesma importância Eles são gols Cada um tem um nome Então eu tenho aqui Alegria A paz Amor Do meu próprio Amicidão Fidelidade E assim por diante E eu fiz dois modelos Daqui Esse aqui De uma laranja E fiz também Dos gominhos Da luva E todos eles Isso aqui é muito fácil De confeccionar Você pode fazer com velcro Então ele é preso Com velcro E aí você pode Empalhando sobre o fruto E colocando Um de cada vez Como são gols A criança vai entender A importância É a mesma Outra coisa Se eu tenho várias frutas Cada fruta Com um nome Se eu tirar uma Vai ficar imperceptível As outras São tão bonitas São tão atraentes Tão completas E eu vou achar Que eu não preciso Daquela fruta Mas quando eu tenho O fruto do espírito Expresso no povo Se eu tirar O fruto Está completo? Não Se eu tirar Eu não tenho Fruto completo Então nós também Temos que tomar Muito cuidado Com os visuais Que nós utilizamos Para que a criança Não entenda O princípio bíblico Errado Então aqui é O fruto Do espírito Se eu tirar Ele vai fazer falta Sim Sim Eu não Eu não Conceito O crente Completo E aí Claro Nós vamos falar Sobre essa Frutificação Vamos explicar Cada Gomo Desse fruto A importância Que ele é Como que eu desenvolvo Ele na minha Amém Nós vamos parar Por aqui O que o nosso tempo Já deu O que nós vamos ver À tarde Coisas que você Precisa fazer Coisas que você Precisa ter E depois Nós vamos mostrar Também Como está estruturada A lição Com a lição Trouxe os visuais De uma lição Toda uma lição Completa Para mostrar Os irmãos Como que ela está estruturada Amém Amém